E aí, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo e eu já vou começar aqui o negócio com polêmica, meus amigos. Sim, com polêmicas. Porque eu coloco de vez em quando lá no nosso Instagram o arroba quem vai fazer a pipoca podcast. Inclusive, se você não segue, tá esperando o quê? Vai lá seguir que sempre tem umas pesquisas ótimas que ajudam o quê? Vocês a fazerem os episódios do nosso podcast maravilhoso com a gente. Vocês participam com a gente. E recentemente eu coloquei lá algumas pesquisas pra vocês irem respondendo e tal. E teve uma bem bacana aqui que é polêmica. É polêmica. A gente gosta de gerar uma polêmica? A gente gosta. Então, antes de eu falar qual é, sejam todos bem-vindos. Tá começando mais um podcast. Quem vai fazer a pipoca pra vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje, meus amigos, Hoje a gente vai falar sobre filmes com legenda ou sem legenda? Filme legendado ou dublado? Qual é a sua preferência? É um assunto polêmico. Eu sei que é um assunto polêmico e a gente vai conversar sobre isso agora. Bom, primeiro eu acho que vale a pena eu dar a minha opinião, né? A opinião de Rodrigo Pereiras pra vocês. Eu assisto bastante filme, principalmente filmes orientais, né? Quando eu falo oriental, gente, eu englobo tudo. Coreia, Japão, Tailândia, todo aquele lado lá do Oriente, né? E quando eu assistia, quando eu baixava esses filmes pra ver e tudo mais, eles não tinham a opção dublado, né? Muitos deles nunca chegavam às locadoras, vamos dizer assim, do Brasil e tal, e só tinham a opção de legendado mesmo, né? Então, assim, ó, por muitos anos da minha vida, sim, eu e o Renato assistimos filmes legendados. Eu e o Renato e o Malo se encontravam pra assistir os filmes e só tinha legendado. Então, assim, eu vi muitos anos filmes legendados. A partir do momento que os streams apareceram e que esses filmes orientais e séries que eu gostava começaram a entrar nos streams dublado, graças a Deus, o Senhor é incrível. Só dublado, né, gente? Cansei, quero só assistir, porque, inclusive, quando é, por exemplo, algum filme, assim, suspenso ou policial, que tu tem que ler, tu acaba perdendo algumas coisas, né? E perde a graça do filme, tem que assistir umas duas vezes pra pegar todo o conteúdo. Então, hoje em dia, sim, eu prefiro filme, como diria o Renato, nublado. Filme dublado, gente. Gente, dublado, pra mim, é o que é. Não importa se é filme, se é animação, se é novela, se é série, dublado. Se tiver legendado, eu dou aquela deixada pra depois. Assisto, assisto, mas dou, como é que se diz? Dou prioridade. E aí, eu joguei, então, lá no Instagram, filme legendado ou dublado. E vocês responderam. Eu tenho aqui alguns comentários, eu vou abrir aqui pra gente ler. Vamos ler comigo. Eu coloquei assim, ó. A gente adora causar uma polêmica. E é claro que o assunto de hoje é extremamente polêmico. Polêmico, polêmico. Então, deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a gente vai montar um episódio com as respostas de vocês. Nossa, ficou cá em montar um episódio, gente. Como é que vocês não viram esse erro de português e me falaram? Para, para. Enfim, gente, vamos lá. A Camila Durante comentou. Antes, eu era legendado. Ah, quer dizer, deixa eu falar direito, né, gente? Deixa eu interpretar aqui pra vocês, ó. Antes, eu era do legendado. Uma vibes. Vamos aprender inglês e tal, kkk. Depois de passar pela fase áudio e legendas em inglês e ter que falar quase 24 horas por dia em inglês internacional, né, gente? Internacional, a blogueira. Assistir filme dublado é aliviador. Te entendo, Camila, te entendo, te entendo. Chega uma hora que a gente não quer mais trabalhar o cérebro, né? A gente quer só sentar, deitar com uma poca e relaxar. É complicado? É complicado. Mas vocês veem como dublado também tem suas vantagens. Assim como, né, ser invisível tem suas vantagens. Mas, é isso aí, Camila, sou também Tim Dublado. Muito bem. A Samy Lenoyer, Lenoyer, está sempre aqui com a gente, sempre comentando. Querida, amiga, beijos. Um dia tem que participar do nosso podcast aí comigo, né? Ela falou dublado do Tupal. Sim, gente, temos aí mais uma do time cansados. Mais uma pro dublado, hein? 3x0 pro dublado, hein, galera? Aí o Ariatak, o Ariak, o Ariel. Um abraço, Ariel, e pra ti, né, cara? Tá achando tempo que a gente não se vê? Olha só, ele colocou filme, dublado. Só se for animação ou comédia. De resto, legendado é melhor. Ó, o Ariel já tá aí no meio termo. Ele já tá em cima do muro aí. Veio que veio. Porém, parte dos animes eu prefiro legendado. É, realmente, Ariel, essa parte dos animes tem uns que a gente prefere legendado com certeza porque tem umas dublagens. As dublagens do Brasil, gente, são ótimas, né? Vamos e viemos. Vamos falar aqui entre nós, né, amigos? As dublagens do Brasil tão cada dia melhor, são icônicas. Eles conseguem colocar os nossos memes, os nossos trejeitos, as nossas falas, tudo encaixado e fica maravilhoso, né? Mas, realmente, tem coisa que dublado, que legendado fica melhor, né? A gente consegue ter a real. Aí eu coloquei ali a minha opinião também, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês que eu escrevi, ó. É, gente, realmente, os filmes de hoje em dia são bem grandes, né? Bem grandes. A gente fica com o quadrado lá na bunda no cinema. Ah, com a bunda no cinema. A bunda quadrada lá no cinema, né? Então, assim, ó. Mais de três horas lendo? Não, né, gente? Eu vou ler um livro daí, né? Pelo amor do milho. E o Fabrício colocou aqui pra mim, prefiro legendado. É, seu Fabrício. Fabrício, international, né? Fabrício é um grande nome do mundo geek aqui, Fabrício. Então, Fabrício prefere legendado. Eu tenho aqui anotado também, lá do episódio que teve aqui no nosso Spotify do Perrengues do Cinema, que o nosso amigo Adriano Ramos participou com a gente. E tem alguns perrengues que vocês mandaram pra gente aqui por inbox também. E deixa eu ver aqui, tinha alguma coisa com legenda, se eu não me engano. Ah, não, não. Não é com legenda. É o filme Travar naquela época que os filmes eram de rolo. Não tem nada a ver com legenda, gente. Tô aqui entregando já a idade da pessoa que segue a gente, já. Tudo certo, gente. Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários se você tá ouvindo esse podcast aqui pelo YouTube. Você prefere filme com legenda ou sem legenda? A gente quer saber. Vamos fermentar esse comentário aqui, galera. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, faz o seguinte. Favorita o nosso podcast. Compartilha aí nos stories com os amigos pra todo mundo ouvir e vir responder essa polêmica. Porque isso é um assunto que se tu sentar numa mesa tarde com os amigos, com um salgadinho ali, uma limonada suíça, vai rolar. Vai dar morte, vai dar polícia, porque vai ter discussão. Então, gente, quero convidar vocês também a se inscreverem no nosso canal. O Quem Vai Fazer a Pipoca Shorts, que lá tem dica de segunda, sexta, de filmes, séries e várias besteirinhas que eu falo lá com vocês. De coisas que aconteceram quando eu vi os filmes ou depois que eu vi os filmes e tudo mais. Então, vai lá. Tá muito massa. Tem muita gente assistindo. Então, quero que vocês também assistam, né? A gente tá compartilhando no nosso Instagram, arroba quem vai fazer a Pipoca Podcast. Mas a gente quer que vocês também participem, ok? Estreou bastante coisa também nos streamings aí, né? Estreou o Sandman. Vocês vão ver o Sandman? Eu vou ver e depois a gente vai fazer um podcast aqui. Eu vou colocar aqui. Eu tô no meu... Deixa eu pegar aqui o meu celular. Deixa eu abrir aqui. Porque além do Sandman, escreveu uma série chamada A Escola Amaldiçoada. Sim, gente. Estreou essa série. E eu fiquei encucado, querendo ver. Olha só. Eu vou até ler aqui, ó. A Escola Amaldiçoada é pra maiores de 18... Iiiiih! Pra maiores de 18 anos, hein? Tem morte, tem corpos e tripa. Garanto. Baseado em um webtoon tailandês. Olha só, gente. O Oriente chegando aqui de novo, ó. Baseado em um webtoon tailandês, esta série antológica de terror de 2022 retrata histórias assustadoras que se passam em escolas mal-assombradas. Olha só, gente. Que massa. São várias histórias, então, hein? E, ó. Isso daqui até lembra aquela garota... Ai, meu Deus. Como é que é aquela... Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. É garota... Vocês vão ver meu teclado, tá? Garota. Garota de Fora também. Também é uma série, se eu não me engano, tailandesa, tá? Deixa eu até confirmar aqui pra vocês pra não falar besteira, tá? Após ser transferida para uma escola considerada perfeita, a inteligente e misteriosa Nanô expõe as mentiras e os delitos da instituição e dos colegas. Vocês já viram essa série, gente? Essa série também é pra mais de 18. Tem duas temporadas e é... Bafônica, hein? Super recomendo pra vocês. Mas vamos voltar ali na... Na da escola amaldiçoada. Deixa eu vir aqui no... Episódios aqui só pra gente ver uma coisinha, ó. Ih, tem feitiço. Tem coisa de... De beleza. Tem coisa de gente morta. Tem coisas de professores. Do almoço. De passeio. Ih, gente. Tem bastante coisa aqui, hein? Vou assistir essa série e a gente vai falar aqui no canal. Mas, como eu falei pra vocês, também tem o Sandman, que a gente vai assistir. A gente vai assistir agora... Vocês estão ouvindo esse podcast na sexta? Nesse mesmo dia, a gente vai estar ouvindo Sandman. Sim. E logo sai um podcast sobre Sandman e outras coisas pra vocês, ok? Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Eu adoro quando a gente coloca coisas lá no nosso Instagram e vocês respondem. É muito bacana isso. Eu adoro ver as respostas de vocês. Vocês mandam inbox. Vocês mandam pra gente lá nos comentários da imagem. Sempre que eu posto, eu sempre mando lá pra umas 10, 15 pessoas, aleatoriamente, assim. Né? Pra vocês também ficarem sabendo e poder participar e fazer o episódio com a gente, né? Então, ó. Se inscreve aqui no canal. Não perde tempo. E a gente logo, logo se encontra pra mais um podcast Quem Vai Fazer a Pipoca, ok? Espero vocês. Até a próxima. Tchau!